Fala, 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 fala! Pô, pô, pô! E aí, galera do YouTube! Aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem Game Droid, galera! E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês mais uma atualização aí do Moog de Jump Force aí na versão para Android, versão APK bem da hora. Então se você curte esses jogos no estilo Moog aqui no canal, já vai deixando o seu like que é mega importante. Se a sua primeira vez aqui no canal ainda não é inscrito, mano, se inscreva aqui, ativa o sininho das notificações pra você sempre ser notificado quando no YouTube mandar, quando eu postar um vídeo novo aí, o YouTube manda notificação pra vocês, fechou? E rapaziada, porque não conhece ainda a nossa loja, olha só que o traje que eu tô aqui, moleque! Camisa do Eren Yeager, moleque! Tatakai no bagulho, mano! Se você quiser uma camisa dessa aqui, quiser camisa de outros animes, confere a nossa loja VM Game Droid aqui, frete pra todo o Brasil, mano! Então dá uma olhada, dá uma força que tá da hora demais, fechou? E rapaziada, lembrando que os créditos ao criador dessa modificação, que é um mod aí em cima do Blitz vs Naruto, com o personagem de vários animes dentro do jogo, os créditos ao criador, está aqui na descrição o canal do Quevoso, mano! Acho que é Quevoso, cara! Se você curte essas modificações, curte esses jogos Mug aí, dá essa moral também pros criadores dessas modificações aí, beleza? Rapaziada, agora chega de enrolação, mano! Se você quiser fazer parte aí do nosso canal, se tornando membro, ajudando o canal, entrando pro nosso grupo do WhatsApp e recebendo jogos antecipadamente exclusivos pra vocês, entra aqui pro nosso grupo e seja membro, mano! Tamo junto, sejam todos bem-vindos e é nóis, bora pra gameplay, mano! E rapaziada, iniciamos aqui o nosso jogo, o nosso Jump Force vs Sam Mug aqui e olha só, mano, tem vários personagens, logo de início aqui tem várias novidades, mano! Aqui a gente tem o Itadori, não sei se ele tá com o Sukuna aqui, ó! Mas temos personagens de Jutsu Kaisen aqui, ó, o Megumi, o Megumi é Megumi ou é Megumi, mano? Vou chamar de Megumi! Tem aqui também o Satoru Gojo, né? Tem alguns personagens de Dragon Ball aqui, ó! O Goku nas suas versões Super Saiyajin 3, Super Saiyajin Gojo, Super Saiyajin Blue, Vegetão aqui, o Trunks do futuro Aqui alguns personagens, o Edgeworth, não lembro de qual anime ele é Tem também aqui, ó, o Yusuke, não lembro, não sei se é de Yu Yu Hakusho, mas deve ser Tem aqui o Saitama, tem aqui o Tanjiro também, ó! Tem aqui também o Zenitsu, personagens daqui, Dikimetsu no Yaiba, bem show, rapaziada! E olha só, a novidade aqui também tem o Eren Yeager, mas não o Eren na forma normal Aqui ele pode se transformar em Titã, mano, então tá muito da hora Tem também aqui o nosso querido Capitão Levi, olha só, outros animes aqui que eu não conheço Tem aqui o Seiya de Cavalier do Zodíaco, olha só, o Kaneki também O Meliodas aqui insano, ó, o Escanor, da hora demais, Matsuna, o Natsu de Fardeio Tem o Sasuke aqui, ó, o Narutinho do Amor também Tem outros personagens daqui, quem é esse aqui, ó? Esse aqui é o Ashta, né? Tem aqui personagens de Boku no Hero também, ó, o Denki, o Shoto Todoroki, o Bakugou e o Midoriya, o Deku, rapaziada! Esses personagens aqui de cima, eu não sei quem é Aqui a gente tem também personagens de One Piece, olha só, o Luffy, o Zoro e o Sanji Aqui eu acho que é de Blint, né, mano? Tem aqui o nosso querido Ichigo E esse personagem aqui é de Sword Online, né, mano? Acho que é É, o Kirito, o Kirito-san, né? Kazuma, Mob e beleza! Beleza, esses são os personagens, lembrando que o jogo é totalmente offline e não precisa de emulador Só você baixar e instalar o APK que vai de boa, rapaziada! Totalmente de boassa aí pra vocês Então já vou selecionar meus personagens Tô aqui no modo treinamento, mano Já selecionei aqui o Eren, beleza? Pra gente ver ele se transformando em Titã Daorinha É, vou enfrentar aqui, vou enfrentar aqui o Satoru Gojo, né? Enfrentar o Satoru Gojo aqui, insano demais Pra ajudar aqui, ó, pra ser o nosso amigo Vou usar o Titã blindado Rainer E pra ajudar o Gojo vai ser o Shikamaru, mano Vou usar o Shikamaru pra ajudar E olha só os cenários, mano O que eu curti desse mod foi a adição de novos cenários E, mano, o mais da hora de tudo que eu achei Foi a adição desse cenário aqui de Jump Force do jogo original mesmo, mano Eles colocaram aqui E a gente vai jogar nele pra ver de qual é, mano E tá tendo fogos aí, mano Será que é um bagulho doido mesmo? E olha só, rapaziada Iniciamos aqui Tô no modo treinamento pra gente conferir aqui os golpes Olha só, o Eren, o Satoru Gojo Vai segurando, dá um liga no cenário como tá top, mano Olha esse cenário de Jump Force Inclusive, é uma dica aí, mano Eu recomendo aí que os criadores dessas modificações Adicionem mais cenários de Jump Force como esse aqui, ó Que ficou muito da hora, mano Ficou muito fera A adição desse cenário aqui, ó Olha só Os golpes aqui do Eren Beleza, suavidade, né Bora dar uns tapos aqui no Gojo No Eren ainda não transformado Vamos mudar ali, Eren Olha só Daorinha aqui o golpe do Eren Beleza Que mais? Que mais que o Eren tem aqui? Aqui a gente pode chamar o Blindado, ó Insano demais também Titã Blindado E aqui nesse botão esquerdo a gente pode se transformar, mano Olha só Vamos se transformar aqui no Titãzão de ataque Insano E a gente pode lutar aqui transformado com o Eren Titã, mano Que da hora, né, rapaziada Muito show aqui, ó Pode usar aqui o especialzão dele, né Que é esse socão aqui, ó Da hora demais Que a gente chama o Blindado Que tá com o nosso amigo Show Muito show, rapaziada Curti demais o cenário Curti a questão do Eren aqui Modo Titã, né, mano Modo Titã de ataque aqui Ficou muito show Espero que a galera possa adicionar também mais personagens aí de ataque no title Mais Titãzão também vai ser da hora Adicionar pra poder jogar também Com o Reiner Com o Blindado, né, mano Vai ser muito show Já pensou o Colossal aqui, mano? Ia ficar insano demais Agora vamos botar uma gameplayzinha aqui pra gente curtir, né, mano E olha só, rapaziada Já estamos aqui com o Itadori E será que vamos ter Sukuna aqui no meio da batalha, mano? E também o Narutinho, mano Olha só que da hora Itadori vs. Narutinho aqui Ambos que são inspirações aí, né Um do outro Protagonistas parecidos aqui Eita, o Narutinho já começou como? Meu Deus, eu tô bugado aqui com o Itadori, hein, mano Bora lá, Itadori Bora fazer a boa, moleque Bora fazer a boa Bora ver se tu é brabo mesmo Pô, mano Mas o Narutinho também é outro nível, né, mano O Narutinho manda nesse jogo aqui, rapaziada Meu Deus, mano Cadê o Gojo? Chama o Gojo pra ajudar Chama o Gojo pra ajudar, moleque Olha a ajuda do Gojo, mano Que apelação, hein, rapaziada Olha isso, mano Olha isso Meu Deus, eu perdi Até eu sofri no ataque, mano Como assim? Não serviu de nada, né Essa ajuda do Gojo aí, mano Que isso, mano O Gojo ajudou o Naruto Eu vou te matar Eu tô bugado, mano Tô bugado, não pode ser Bora, Itadori Bora fazer o especialzão Será que vem Sukuna por aí? Ô, louco Ô, louco Que isso? Meu Deus do céu Mano, eu não entendi Eu fiquei bugado agora, mano Será que... Ui Mano, chama o Oste Camaro pra ajudar Mano, eu tô bugado Bora ver Bora ver isso, mano Qual é da parada? Agora ele me ajudou, mano Me ajudou? Sei lá se ele me ajudou também Ô, louco Agora ele me ajudou, hein, mano Agora sim ele me ajudou Boa, Gojo Ô, mano Colocar o Satoru Goji aqui Como amigo É apelação, hein, rapaz É isso aqui Vamos lá, vamos lá Que eu não entendi muito bem Esse especial do Itadori não, mano Agora deu pra entender um pouco, ó Meio que chama aqui o Sukuna Eu acho, né, mano Modo Sukuna Que insano Ô, louco, mano Que apelão que o Itadori tá, hein, mano Ixi, especialzão do Naruto também, ó Vai me ficar pra trás Eu, como sou apelão Eu já vou chamar o Gojo, mano Ainda toca uma musiquinha, mano Quando eu chamo o Satoru Chama Ah, mano Colocar o Satoru Goji aqui É apelação demais, mano Mas eu tô perdendo HP, mano Mano O Satoru tem hora que ele Ele ataca eu também, mano Eu não entendo isso Vou perder Perdi Mano Parece que tem hora que o Satoru Ataca a gente, mano Que isso Mas, rapaziada Deu pra conferir que o jogo Tá da hora, né, mano Essa modificação tá muito boa Então passa aqui no canal do Quevoso O canal do Criador Tá da hora demais, beleza Conto com a presença de todos vocês lá Comenta lá Vim pelo VM Conhecer o mod dele aqui Pelo canal VM GameDroid Espero que todos vocês tenham gostado Se gostaram Já sabe o que tem que fazer Deixa o likezão Que apoia demais O nosso canal Ajuda na divulgação Se inscreva Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho das notificações Pra você não perder mais nenhum vídeo Fechou? Tamo junto Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.